Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. A Semana Farroupilha em Tapes foi marcada por muitas atividades. Confira a programação do último dia dos eventos da Semana Farroupilha em Tapes. A partir das 8 horas da manhã, concentração dos piquetes no CTG Província de São Pedro. A partir das 9 e meia da manhã, desfile campeiro e temáticos dos festejos Farroupilha de 2018. E às 20 horas acontece o último show baile da Semana Farroupilha 2018 com Machado e Marcelo Dutier. Logo após a extinção da Chama Crioula com CTG e piquetes.